O prazo para as instituições de ensino superior enviarem os dados do Censo da Educação Superior foi prorrogado até o dia 15 de maio. O Censo Escolar é um levantamento realizado todos os anos e reúne informações como matrículas, instituições e cursos de graduação. O Censo, que é coordenado pelo INEP, é feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. A ideia é fornecer à comunidade acadêmica e à sociedade informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior.